E no fim de semana também teve muito humor, o Bruno Fonseca foi conferir o show do Murilo Couto e a gente vai trazer agora pra você aqui na tela como é que foi esse show, Zasso, olha aí! Pelo lado de fora, a fila era grande. É, eles esperavam ver a estrela do SBT. Porque Murilo Couto, com stand-up comedy, eu só queria ser um artista amado e respeitado pelo Brasil. Mas e aí Murilo, tá ganhando esse respeito? Cara, nem um pouquinho. Zero respeito até agora, ninguém da bola, ninguém percebe o quanto eu sou genial e o quanto eu sou incrível e melhor do que o Chico Anísio, mas eu vou trabalhando pra que isso um dia seja reconhecido, né? Por enquanto não, mas eu tô sem pressa também. No show solo, ele tenta se afirmar como artista brasileiro respeitado, tocando músicas de própria autoria e abordando temas polêmicos, na tentativa de influenciar a próxima geração de jovens latino-americanos. Ah, tem piada idiota e tem piada polêmica, né? Mas tem de todo gosto, assim. E tem mais musiquinha também pra eu tentar ser respeitado, né? Murilo Couto atualmente faz parte do elenco de um dos programas aqui do SBT, o De Noite com Danilo Gentili. E pela madrugada dá pra ver todo esse talento que tem origem, viu? Sabe da onde? Aqui do norte, de Belém do Pará. Muito legal, né? A gente não vê tanta gente saindo de... assim... Na comédia, na comédia ainda menos. Na música tem bastante gente, né? Que sai até no teatro também, como atores também. Tem muito... tem o Caca Carvalho, tem a Dira Paz, né? Que foram muito longe, tem muito mais gente também. Agora eu na comédia fico feliz, assim. Eu tenho medo de estar mais envergonhando a galera do que dando alegria, né? Dando orgulho. Acho que eu dou mais vergonha pra eles. Com o seu jeito simples e contagiante, sempre no estilo férias, o ano todo é assim por onde passa, conquistando o público com humor expressivo. Cara, é bom, é muito gente boa, né? Gente fina. A partir do momento que você assiste o show dele, as piadas dele, você sente o clima de alegria, fica... o dia fica mais leve. Ele gosta muito de trabalhar o regional, né? Então, fatos da atualidade. Então, isso traz muito comicidade e não deixa de ser engraçado, diversão também é sempre bom. Tá aí, ó. Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, são 12 horas e 24 minutos. A gente continua aqui com o nosso programa, daqui a pouco tem resultado de promoção do Dia das Mães. É isso, diretor? É? A gente vai pro intervalo e volta já já. Não sai daí, não. Tchau, tchau.